No Nordeste Mineiro, um rapaz de 20 anos foi assassinado em via pública na madrugada dessa segunda-feira. O homicídio de Kleber Pereira Santos foi registrado no bairro Vila Esperança, em Nanuque. Agora sim, Fantane Pesso, tá tudo ok? Você vai falar desse homicídio, por favor. Bom, Nicolaitis, esse crime aconteceu na madrugada de hoje. Hoje a polícia militar foi acionada porque os vizinhos acionaram a polícia dizendo que havia uma pessoa agonizante dentro de casa. A polícia quando chegou já encontrou o cidadão morto. O detalhe é que, segundo informações, ele era usuário de drogas, mas não tinha nenhum inimigo. As pessoas não souberam informar por que motivos alguém teria interesse na morte dele. Mas, detalhe, ele foi encontrado também com uma tornozeleira eletrônica. Isso porque ele é uma pessoa que é agresso do sistema prisional e, segundo informações, tinha também alguns problemas de saúde. Agora vai ficar a cargo da polícia fazer os levantamentos, tem como é dizer, tem que colocar o curió para cantar. Ajudar a polícia a localizar quem e por que alguém teria interesse na morte da vítima. É, é, quem tiver informação é no 181, diz que denuncia. Eu continuo com o Fantoni aqui, ô, 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 Jair? Ah não, você vai voltar daqui a pouco, Fantoni Peça. A turma, me ajuda aí, viu gente? Daqui a pouquinho o Fantoni tá de volta comigo aqui.